Gostei do imóvel, mas ele possui financiamento ativo. Vou adquirir esse imóvel à vista. Qual o procedimento, Sinata? Fica tranquilo que você está no lugar certo. No Sinata Responde de hoje, eu vou responder essa pergunta que é muito frequente aqui nos comentários. O pessoal pergunta muito, o imóvel está financiado, está quitado? Não se preocupe com isso, que isso tem solução. Vamos lá? Primeiro passo, para você que vai comprar à vista, aqui na imobiliária, nós colocamos todas as informações do contrato. Então, o número do contrato do banco, o valor do saldo devedor atualizado. E para que você possa fazer a sua escritura, esse imóvel, de fato, tem que ser quitado. Porém, a gente gera o boleto, no caso, o proprietário vai gerar o boleto vinculado ao banco, o banco que está financiado o imóvel. E o valor da sua entrada, ele tem que ser igual ao valor do saldo devedor. Para que esse boleto seja quitado. A partir daí, é que você vai fazer a sua escritura. Aqui, nós fazemos todo esse acompanhamento. E o processo é o seguinte. Após quitado esse imóvel, primeiro você vai assinar o contrato, tudo direitinho, emitimos todas as certidões. E aí, sim, chega o momento de gerar o boleto e fazer a quitação. Então, depois desse imóvel quitado, o banco vai emitir um termo de quitação. Esse termo de quitação é levado para o cartório de registro de imóveis, seja o de cabedelo ou seja o de esmão pessoa, para que o cartório tire a alienação. É gerado um boleto na faixa de uns 150 reais, que quem paga isso é o vendedor, para tirar a alienação do imóvel dele. E a partir daí, quando sai a certidão dizendo que o imóvel não está mais alienado, aí sim, é o momento que a gente vai puxar o seu ITBI, puxar as taxas de cartório, para que possa dar andamento à sua escritura. Emitimos aqui, junto ao cartório, o cartório que a gente trabalha hoje é o Souza Martins, e a partir daí, mandamos também a minuta da escritura e você pode assinar essa escritura online ou presencial. Você não precisa mais vir até João Pessoa para fazer essa sua assinatura. A gente faz todo esse processo online, tanto o contrato de compra e venda, como a sua escritura. E aí, gostou das informações? Foi útil para você? Se foi útil para você, deixa aqui nos comentários. E no próximo vídeo, eu vou falar da mesma aquisição, porém, através de um financiamento bancário, para que você tenha todas as informações para a sua tomada de decisão. E é muito importante estar acompanhado de um profissional que você confie, que lhe passe confiança e segurança para que você possa efetuar o seu negócio da melhor forma. Fala com o time Finado Imóvel! E aí, gostou do vídeo?